Bora lá gente, olha, tô com um aqui Vou mostrar aqui pra vocês bem direitinho Como é que esta daqui está, viu? Olha o antes da lavada, olha esse motor que vai estar lindo Maravilhoso Olha aqui de baixo Prestando atenção aí, os mínimos detalhes que o menino vai arrebentar Aí isso aqui, olha, que está branco do sol, eu vou deixar pretinho igual aqui Essa parte Olha o jeito desse pneu aí com o ar e tudo, tá? Deixe aí, viu? Falei dentro, vou deixar tudo brilhando Isso aqui dessa placa, presta atenção como é que está Eu vou deixar bem pretinho de novo Isso daqui também Essas partes aqui, deixa bem pretinho E vamos lá, quando tiver terminado eu volto com vocês Olha aí galera, eu voltei Vamos olhar aí os As coisas, as coisas Olha aí como ficou top esse motor E olha aí a rabeto com o meu prongue tido Ficou Ficou mais preto Tá muito branco Olha aí como ficou meio preto Valeu